Eu tô aqui, eu e todo o povo brasileiro, olha A gente tá aqui pedindo democracia Olha a representatividade, ó A gente quer democracia Fora Dilma, fora Temer, fora Eduardo Cunha Fora, fora E eu estou aqui pra dizer pra vocês Vocês vão ter que sair fora, por bem ou por bem Esse movimento aqui são de jovens, jovens idealistas Que se reuniram pra organizar esse movimento Quem aí é brasileiro e não é comunista, dá um grito Vamos lá, quem quiser chegar aqui no caminhão de som Pintar o rosto, pegar a bandeirinha, bola Vamos lá, gente Quem aqui veio de graça, diga eu Eu não ouvi, quem veio de graça? Eu Lula, cachaceiro Lula, cachaceiro Nós não aceitamos, vocês não vão colocar o comunismo cruel abaixo Vocês não vão colocar o socialismo cruel abaixo E nós estamos aqui como resistência desse desgoverno E nós estamos aqui para legitimar o nosso discurso no Facebook Chegando em casa só tem Faustão Chega de Faustão Chega! E aí, coxinha de braça aí, vem aqui Que bom, muito bom Bom gente, eu cansei Ouvi falar que a Dilma liberou um novo episódio Do Game of Thrones Pra esvaziar a manifestação Então eu vou lá Curtir o Game of Thrones Na minha TV por assinatura E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto